Não é de ouro, nem de marca de grife, nem tem um visual high-tech, mas se você precisar marcar o tempo com uma precisão sem precedentes, até agora, nada é mais preciso que este relógio. Levaria 15 bilhões de anos, 1,2 bilhão de anos mais tempo que a idade do universo para que o relógio perdesse um único segundo. Com a invenção desta verdadeira máquina do tempo que ocupa o laboratório no porão da Universidade do Colorado, o cientista sino-americano Junye, junto com o Idetoshi Katori, do Japão, dividirá 3 milhões de dólares como co-vencedores do Prêmio Revelação de Física Fundamental de 2022. Trabalhando independentemente, os dois desenvolveram técnicas usando lasers para capturar e resfriar átomos e, em seguida, controlar suas vibrações para acionar o que é conhecido como relógios de rede óptica, as peças de cronometragem mais precisas já construídas. Em comparação, os relógios atômicos atuais perdem um segundo a cada 100 milhões de anos. Mas o que se ganha com uma maior precisão? É realmente um instrumento que permite a você sondar a estrutura básica do espaço-tempo no universo, disse IE Associated Press. No laboratório, os pesquisadores mostraram que o tempo se move mais devagar quando o relógio se aproxima do solo por alguns centímetros, conforme previsto na teoria da relatividade de Einstein. Estes relógios podem melhorar a precisão da navegação GPS por um fator de mil ou ajudar a pousar suavemente um avião espacial não tripulado em Marte. Sincronizar os relógios dos melhores observatórios do mundo até as menores frações de segundo permitiria aos astrônomos conceitualizar melhor os buracos negros. Relógios melhores também podem lançar uma nova luz sobre os processos geológicos da Terra. A relatividade nos diz que o tempo desacelera quando se aproxima de um corpo massivo. Então, um relógio suficientemente preciso poderia dizer aos cientistas a diferença entre rocha sólida e lava vulcânica abaixo da superfície, ajudando a prever uma erupção. Ou, de fato, meça os níveis dos oceanos ou quanta água flui sob um deserto. Os laboratórios de Catore e Iê encontraram maneiras de melhorar ainda mais os relógios atômicos, movendo as oscilações para a extremidade visível do espectro eletromagnético, com frequências 100 mil vezes mais altas do que as usadas dos relógios atômicos atuais, para torná-los ainda mais precisos. Eles perceberam que precisavam de uma maneira de prender os átomos, neste caso do elemento estrôncio, e mantê-los imóveis com temperaturas ultra baixas, para ajudar a medir o tempo corretamente. Se os átomos estivessem caindo devido à gravidade ou estivessem se movendo, haveria uma perda de precisão, e a relatividade causaria efeitos de distorção na marcação do tempo. Para prender os átomos, os inventores criaram uma rede óptica feita por ondas de laser que se movem em direções opostas, para formar uma forma estacionária semelhante a uma caixa de ovo. O próximo grande desafio, diz Iê, será miniaturizar a tecnologia, para que ela possa ser removida de um laboratório. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.